Boa noite formalmente Feliz que a gente está aqui reunido de novo E muito contente, como falava há pouco sem gravar E a gente teve a oportunidade de estreitar esse laço Através da vida De viver coisas profundas Eu acho que é um jeito muito marcante Isso acontece também com mestres animais Quando a gente resgata, por exemplo, mais de um De uma determinada fazenda, por exemplo No caso de Cunha, como eram muitos Então eles tinham relações dentro do grupo Mas quando a gente resgata, por exemplo Dois, três de uma mesma fazenda E eles passam por aquilo juntos Eles não se separam É como se aquela memória do que eles viveram Faz com que eles estreitem O laço deles E é assim que eu me sinto com vocês também Porque a gente acabou vivendo coisas tão intensas E profundas que reverberaram tanto em cada um de nós Que a gente acabou estreitando isso De novo, quem estava pelo Zoom Quem estava pessoalmente E aí também tem o pessoal da filosofia e da meditação Que eu quero agradecer muito Porque quando tudo começou a acontecer com meu pai Eu suspendi as meditações E as pessoas se mantiveram mesmo assim Em todo o programa online E eu não recebi nenhuma mensagem de alguém me falando Você é um irresponsável Porque você está deixando a gente na mão Muito pelo contrário Todo mundo me acolheu muito Foi muito empático comigo Muito compassivo E me deu muita força também Compreendendo o que estava acontecendo Então eu sou muito grata A cada um de vocês Que dentro da meditação Da filosofia Do que a gente estava conduzindo ali Entendeu O qual era o momento E me acolheu Para que eu tivesse força E logo em seguida Veio tudo isso Ou seja Infelizmente quando ele ficou mal Realmente foram alguns meses Meses intensos E logo depois veio essa travessia inteira E a gente começou a travessia Rezando E rezando a passagem E aí aconteceu que a gente também Começou a viver a nossa passagem E essa passagem terminou no sábado E terminou com uma nova vida E dentro dessa nova vida Aqui uma nova proposta Então eu vou juntar Todos esses temas ao mesmo tempo Para a gente conseguir falar A semana passada também A gente acabou mudando Os mestres bezerros De uma fazenda para outra A fazenda onde eles estão agora É uma fazenda que não tem internet Ainda Provavelmente de hoje A gente já hoje está falando Amanhã provavelmente A gente fecha alguma coisa E por que eu estou colocando isso? Com essa mudança A gente vai estar mais tempo em cunha Então para eu assumir um horário Das meditações Eu vou precisar Provavelmente até quarta-feira Para ter uma ideia Que essa internet realmente funciona Que quarta a gente está indo para lá E eu quero fazer alguns testes De conexão Para entender Ou seja Se existe essa possibilidade ou não A minha ideia Para apresentar para vocês É que a gente tenha Livre Segunda-feira E eu coloquei segunda-feira Porque geralmente Segunda-feira É aquele dia que a gente encara a semana De um fim de semana Que nem sempre a gente se manteve fiel Às coisas que a gente acredita Ou seja Final de semana clássico Se dorme a ponto de preguiça Final de semana clássico Se encontra com gente da família Gente da família é ótima Para a gente falar Eu sou só amor E daí acontece Encontro de família E daí é só raiva Para todo lado E é desaforo para todo lado É ofensa para todo lado Aí chega segunda-feira A gente estava todo arrependido Que aquele amor Que estava sexta-feira Não existe nem sombra dele Nem luz dele Nem nada Nem faísca dele Na segunda-feira Aí tem a coisa da comida também Ou seja Bastasse esses encontros pessoais Aí E a preguiça Aí além Então tem a comida E a comida Ou seja Independente de ser uma dieta A base de plantas Simplesmente se come mais Geralmente Ou se come fora de horário Se come fora de horário Você tem lá Todo o recradinho Chega no final de semana Que lasca-se e tudo E aí tem um outro lugar também O sono O sono Então a disciplina Vai para qualquer lugar Segunda-feira Se você bebe ou você não bebe Você está de ressaca De algum jeito Porque no final de semana Acabou tudo Então eu pensei Segunda-feira é um bom dia Porque a gente acaba Alinhando de novo Para pegar a semana E à medida que a gente Vai fazendo isso A gente pode ver também Como quando a gente Fica mais firme No final de semana A semana começa melhor Quanto mais a gente Acaba escapando No final de semana No final de semana Chega segunda-feira É uma confusão Arretada Que acontece no nosso coração No nosso cabeça No nosso corpo físico também Porque muitas vezes Todo esse processo De intoxicação Intoxicação de emoções Intoxicação de pensamentos Intoxicação no corpo físico Faz de novo Que a gente já acorda Uma ressaca Independente de beber ou não Então quanto mais firme A gente fica Mais a gente vê E fala Ufa não Como é melhor começar a semana assim Eu me sinto mais lúcido Mais lúcido E aí você produz mais E isso acaba gerando Para a gente Um certo centramento Para no outro fim de semana A gente já saber O que não é tão bom Para nós E simplesmente poder dizer Olha Isso aqui Eu gosto Só que eu não gosto Como eu me sinto depois Então Para esse gosto Momentâneo Eu prefiro dizer não E aí Outra vez A gente fica um pouco mais firme Um pouco mais firmadinho Na vida De maneira geral Então por isso A ideia da segunda-feira Aí óbvio que Eu quero escutar vocês também Para ver se vocês Estou bom em isso Então segunda-feira Basicamente A gente parte Para as orações E aí Falando em termos de orações Eu quero só voltar Recapitular E já chego na meditação Para a gente pensar Como que aconteceu Esse grupo Através da travessia Como a gente falou Então a gente começou A absorver A mergulhar A questionar Lugares nossos E aí Deu-se a nossa própria travessia Autoconhecimento aconteceu A gente partindo Para um grupo de devoção A gente também precisa entender O que é essa devoção E o que é essa oração Na Gita Que é um farol Na minha vida E eu realmente Eu cito muito E quero dar o crédito Abertamente Para isso Ou seja Para inclusive Despertar em vocês A curiosidade Despertar em vocês O desejo De estudar Essa escritura Porque eles podem ter Respostas incríveis Para cada um Para cada uma de nós Bom Ali tem um momento Que Arjuna Pergunta para Krishna Que é o mestre Seu discípulo Pergunta para o mestre Quais De quem ele mais gosta De quem Krishna mais gosta E já está num ponto Que Arjuna entende Que Krishna Não é só o amigo O primo dele Ele entende Que Krishna É um professor Já está bem ali na frente Quando eles estão prestes A entrar na guerra A guerra de Kurushetra Isso não barra barata E aí o que acontece É que Krishna Explica para eles E essa explicação É tão atemporal E é isso que eu quero trazer Aqui para a gente Se conscientizar De algumas coisas Então Krishna diz Que tem o sujeito Que é devoto E bendito seja devoto Então vamos supor Sujeito é ateu A vida inteira Pessoa ateia Mulher Olha Não Deus não existe Acabou Um diagnóstico Aí você vê a pessoa Que não acredita em Deus Está lá no terreiro Batendo a cabeça Está lá na igreja evangélica Está não sei aonde girando Está não sei aonde Fazendo promessa Está não sei aonde Então você vai falar assim Bom Ateu até a hora do Então o que é esse devoto? É o devoto Que se aproxima de Deus Pelo sofrimento Concorda? Então eu sofro E eu procuro Deus Para que Deus Resolva o meu sofrimento Então eu vou Para pedir Para Deus Aí tem um outro devoto Que é o devoto Que ele também lá Não vê Deus Em muita coisa Mas tem um carro Que ele quer tanto Gente Ou entenda Que ia passar uma faculdade Ou então Você não sabe A alegria Que ele ia ter Se ele comprasse Uma casa nova Para a mãe dele Muito digno Você não acha Comprar uma casa nova Para mandar uma casa Primeira moradia Da maior coisa Diga Mas ainda assim É um devoto Que está negociando Com Deus Concordo Ou seja Não está indo lá Ou seja Tomar de novo Então o primeiro Que é Deus me dá a cura O segundo Deus me dá a coisa Qualquer coisa que seja Aí tem um outro sujeito Que é tipo curioso Ah eu não sei Falaram que Deus existe Eu vou lá De repente eu sinto Alguma coisa É porque eu me sinto Sozinha Às vezes eu sozinho Ah eu queria a resposta Mas não queria tanto Eu estou mais curiosa Do que quero ter resposta Então eu estou curiosa Aí eu vou lá E aí de repente Se eu estou num terreiro Passa uma alma Entidade qualquer Que seja De me arrepiar A alma E aí eu Vazo de lá Em um segundo Aí eu estou rezando Em casa Fervorosa Porque eu quero saber Que Deus bate a porta Acabou Nunca mais rezo na vida Então ou seja Não é uma pessoa Que tem o chamado É o curioso de novo E aí tem um quarto Tipo de devoto Que Cristina fala Que é o mais querido Para ele Que é o devoto Que quer a comunhão Com ele E por que eu quis Trazer isso aqui Porque esse devoto Ele não está necessariamente Pedindo alguma coisa Para ele Ou para o outro Ou desesperado Ele está curioso Ele já parte do princípio Que Deus A deusa Que existe um mistério Existe algo Existe algo que encanta A gente Existe uma presença silenciosa Mesmo quando não se manifesta É um senso De que nunca se está só Então ele não precisa É Que alguém prove Para ele Ele não precisa ter Uma curiosidade Ele é esse ser Ela é essa pessoa Ele é Mar Boa noite Ela é essa pessoa Ela não precisa ter Alguém que diga Olha Eu estou aqui Para te apresentar Deus Eu estou aqui Para que você Não Ela já parte do princípio Que existe Que Deus A deusa A entidade O mestre O anjo O mistério E cada um Vem dar o seu nome Existem Por qualquer razão Essa conexão Fica mais forte Ou mais fraca À medida que a vida vai E esse devoto Ele é motivado Essa devota Ela é motivada A entrar em contato Com a oração Para sentir a presença E ele diz Que esse É o devoto É a devota Que ele mais tem carinho Krishna Que aqui está representado Como essa divindade Para nós Que é do vaishnavismo Vaishnavismo Porque são devotos De Vishnu Na trindade hindu Que mantém o universo Um dos avataris De Vishnu Krishna Bom Aí disso tudo Esse devoto Essa devota Que tem esse carinho Todo Começa a rezar E aí aos poucos Explicam Para nós A gente como devoto Que esse ser Esse deus Essa deusa Essa entidade Essa presença De novo Ela está mais perto De nós Do que O mais perto De nós É muito comum Vedanta fala muito isso Está mais perto Que mais perto Como assim? Então se a gente Se colar ombro a ombro Está mais perto Que isso Como é que isso? Essa é a companhia Está dentro O que está mais perto Que o mais perto? Está dentro Está com você O tempo inteiro E a oração Conecta Você com você Você Como você Esse discípulo Com esse você Mestre Você Essa consciência Inferior Com você Essa consciência Superior Você Cada um de nós Eu Cada um de nós E esse é o devoto Ou seja A gente entrar em contato Com ele Com ela Com o mistério A partir Do que está mais perto Que o mais perto Está dentro E aí Aquela história Do puja Que eu já comentei De um ritual De uma cerimônia Que eles começam A jogar no fogo Jogar no fogo Jogar no fogo As pétalas E é um ritual E tudo isso E daí chega uma hora Do êxtase Eles estão jogando Neles mesmos Nelas mesmas Porque esse bhakti Essa devoção Que não é mais Para oferecer Alguma coisa Para ter algo Em troca É simplesmente Para comungar Do outro Quando a gente Se encontra Com um amigo De verdade E por isso Que se fala muito De Krishna Yerjuna Sendo grandes amigos A gente vai lá E a gente vai pedir Alguma coisa Para ele E a gente pode pedir Porque amizade Enfim Coisas podem acontecer Mas Vocês concordam Que a gente vai Para ficar com a pessoa Ou ficar com o mestre animal Essa amizade Ou seja Não tem um lugar De dar De receber Esse dar e receber Acontece organicamente Não é algo Que a gente toma E não é algo Que a gente fala Eu darei isso Você não percebe Você está dando E recebendo Dando e recebendo Dentro Não é assim? Porque estamos O que? Em comunhão Com a presença Então quando a gente reza A gente pode Obviamente trazer Aqui a medida Que a gente vai Nessas segundas-feiras Coisas que a gente Vai rezar Agora Eventualmente Cada uma E cada um de nós Vai sentir Coisas E eu vi no grupo Algumas pessoas Falando Ah, mas eu não visualizo Eu visualizo Eu De verdade, gente O importante é o coração Da gente estar pulsando Às vezes a gente tem Mais esclarecimento Menos esclarecimento Mas a questão toda É que seja Inegável Para nós E naquele momento Mais perto Que o mais próximo De nós Existe alguém Segurando a nossa mão E eu tenho a impressão Que nesses 49 dias De travessia Cada um Cada uma de nós Sentiu isso Cada uma Cada um de nós De maneiras diferentes Que fosse por um único momento Sentiu Uma espécie de comunhão O que é isso? Sentiu Que estava Na presença do divino Talvez não conseguiu ver Talvez não conseguiu Pegar o nome O whatsapp Saber como liga depois Mas o fato É que em algum momento Algo muito estreito Aconteceu Entre você E essa divindade A Leila Comentando aqui sim Algo aconteceu Que Aquela Aquele ser Que parecia longe Ou incomunicável Ou que a gente não Em algum instante Me também concordando Em algum instante Era como se Aquele ser E nós Estivéssemos No mesmo lugar Isso foi mágico Para cada um Para cada uma de nós Isso Próximo e dentro Exato Isso foi tão mágico Que foi fazendo Com que a gente Pegasse gosto Pelo mantra Foi fazendo com que A gente pegasse gosto Em voltar Em rezar Em simplesmente Entender Estou vendo um comentário Da Ana Paula Que ela falou Força de campo E realmente tem Uma força de campo Aqui Mas existe Uma desobstrução Que aconteceu Com cada um E com cada uma Porque o campo Sem que cada um Faça a sua parte Não vai operar O milagre Então cada um Cada uma De algum jeito Através de autoconhecimento Do nosso esforço Da nossa sinceridade Da honestidade De cada uma E de cada um A gente entrou em contato Então a proposta Que eu tenho É sim Eventualmente A gente vai pedir Pelos outros Por exemplo Mas a gente vai tentar Quando for pra nós Não pedir Olha que coisa tentadora Então a gente vai rezar Não pedindo Deus me livre Do que quer que seja Não Deus Eu tô aqui Eu confio em você Deusa Se você está Me mandando isso Eu não entendo Mas eu me entreguei Ao teu poder Então farei O que tem que ser feito E a resposta Do farei O que tem que ser feito Pra saber o que é Sempre pergunto O que é reto Quando tá em dúvida Pergunto o que é certo Não pra você Mas pro maior número De seres Isso é dhármico Então não sabe O que fazer Ver Ou seja Das opções A que beneficia O maior número De seres Você já vai ter uma resposta Então quando a gente Se reunir nessa oração Porque o que a gente quer É comungar com o divino A gente receber coisas Do divino Nesse mundo Bacana Mas quanto tempo Essas coisas duram? De verdade O máximo Que elas podem durar 112 anos Se você viver 112 anos Parabéns pra você E depois E se A gente conseguisse Uma comunhão Tão forte E tão incrível Que independente Do que vem E do que vai Do mundo No mundo A gente sempre Tivesse certeza Que a gente Nunca saiu Do ventre De uma mãe divina Então não importa O que esteja acontecendo Eu tô no ventre Da minha mãe Minha mãe tá cuidando De mim Não importa O que esteja acontecendo É meu pai Que tá me doutrinando Às vezes Fica difícil Primeira vez Que o pai Tira a rodinha Da bicicleta Dá um medo Daí tem que pedalar Clama forte Dói as pernas No dia seguinte Tudo bem Confia Esse Deus Essa divindade Tá doutrinando Então fica uma relação Completamente diferente Do que a gente Vem aqui E rezar Pedindo Agora O pedido Pelo outro A gente vai fazer A gente vai fazer Pra colocar o outro Numa condição Que através Do que ele precisa A gente se torne Servidor Através Através do que o outro Necessita De aliviar O sofrimento dele De encontrar Esclarecimento Do que a gente Vai pedir por ele E a gente vai entender Que esse pedir Pelo outro De alguma forma Mesmo que a gente Não queira Vai trazer pra nós E de novo Dessa forma A gente faz o que? A gente comunga Numa confiança De que eu tenho Exatamente O que eu preciso Pra minha evolução E pros contratos Que eu fiz Antes de encarnar Quando eu tava Sob a ação De algum tipo De narcótico No céu E prometi Um monte de coisa Que depois Quando eu vim aqui Pra terra Eu falei Mas quem foi Que me fez assinar Não, então Foi você Foi você Foi você Que fez tudo isso Foi lá Falou que ia resolver Que ia fazer Ia pagar conta Ia resolver tudo Daí encarna Mais de nada E pergunta Da onde foi Então Estamos aqui E se a gente Realmente pudesse Entregar Essa comunhão Fica diferente E essa vida cotidiana Também fica diferente Porque a vida cotidiana Deixa de ser Um lugar Onde a gente Tá esquecido Desesperado Onde a gente Não tem resposta Fica um lugar Onde o tempo inteiro Eu tô no ventre Da minha mãe Onde o tempo inteiro Meu pai Tá me doutrinando Minha mãe celestial E meu pai celestial E aí não importa O que aconteça Eu tô sempre cuidada Porque o que quer Que aconteça É meu pai Tirando as rodinhas Da bicicleta O que quer que aconteça É minha mãe Aquele dia De repente Ela tá na ioga Ela vira de ponta cabeça Vira de ponta cabeça Dentro dela também Mas eu tô no ventre dela E meu pai Tá me doutrinando O que quer que seja E eu acabo Me entregando mais E o caminho espiritual Exige entrega O caminho espiritual Exige que a gente Vai Então eu gostaria De propor Pra que nessas Segundas-feiras A gente tivesse Espaços de reflexão De autoconhecimento Porque a gente precisa A gente se conhecendo Se entendendo Se esclarecendo Muitas vezes A gente Inclusive Deixa de pedir Não por causa De tudo isso Que eu falei antes Mas deixa de pedir Porque a gente entende Que já tem tudo Que é pedir Aí o assunto Acaba com Deus Nos pedidos A deusa Não tem mais O que falar com ela Porque na hora Que a gente vai pedir A gente vai Ah, mas já tem Eu quero a solução Só que Deus não dá A deusa não dá A solução pra gente Terceirizada Ela dá a ferramenta Pra que cada um lute Mas ela não Terceariza O divino não Terceariza O divino quer a gente No bom combate Então A proposta toda É a gente manter Essas reflexões Esse processo De autoconhecimento E aí cada dia A gente vai trazer Um tema Que pode ser algo Que esteja acontecendo No mundo Algo que no grupo A gente acabe colocando Algo Enfim Que venha De alguma maneira E depois A gente dedica O tempo aos mantras E aí cada vez mais Como aconteceu Nessas últimas semanas A gente vai Estreitando esse laço Com ele Com ela Com o mistério O paradigma da relação Com o divino Passa a ser outro Sem dúvida Muda o paradigma E a gente Não necessariamente Precisa estar Concentrado De olho fechado Com a coluna ereta Essa presença Começa a ser sentida Em outros instantes E isso passa Segurança pra gente Porque Outra vez Não importa onde O que esteja acontecendo Na tua vida É meu pai É nosso pai Doutrinando a gente É nossa mãe Se mexendo E a gente No ventre dela Tudo fica no lugar Mais Tô tranquila aqui Tô tranquila aqui E os pedidos A gente direcionar Pra que a gente Se torne servidor Pra que a gente Deixe de dar Tanta importância Pra gente Pra que a gente Consiga Através do alívio Da dor do outro Através do que é Amparar o outro De alguma maneira Ainda que seja De uma forma Vibracional A gente se sinta feliz Aí Fica mais leve Viver Exato, Bárbara Aí outra coisa Que vai acontecer Com isso É que no nosso Dia a dia O que a gente Trata como felicidade Começa a mudar De lugar também Porque de repente Você se sente Muito mais feliz Na comunhão Com o divino E de alguma forma No serviço Do alívio Da dor do outro Do que tendo Endereçada Alguma necessidade Pessoal Fica mais simples Ser feliz Quando a gente Olha a vida De homens E mulheres santas Quando a gente Olha a vida De grandes devotos Quando a gente Olha a vida De grandes yogis De grandes sábios A gente vê Que basicamente Eles não estavam Vivendo de uma maneira Muito requintada Mas eles acessaram Tesouros Tesouros Que Hoje A Paola Estava conversando Com ela outro dia Paola do Yuri E ela comentando Enfim Vem uma conversa De Salomão Yuri também fala Muito disso Os tesouros Que não se pode Pegar com a mão Os tesouros Que a gente Não vê com os olhos E um tesouro Desses É a nossa felicidade Sem depender Das coisas do mundo Quando a gente For aprofundando Satidananda Bruna colocando aqui Quando a gente For se aprofundando No Mahabharata E na Bhagavad Gita Eles vão tratar Um pouco mais Da gente Em emoções Como medo Tristeza Alegria Que é confundida Com prazer E uma transcendência Disso tudo Aos poucos A gente vai entendendo Um pouco mais disso E quanto menos A gente associa Ou melhor Se identifica Com o mundo Mais fácil É dessa comunhão Com o divino acontecer E de uma ação Devota acontecer Com a gente Onde a gente Sente essa presença E aí outra vez Com essa presença Você vai intuir Qual é o teu caminho Você não vai se sentir só Você não vai se desesperar Você vai conseguir Se acalmar Você mesma Você mesmo Exatamente onde você está E você vai entender Que talvez Pra manifestar O que quer que seja Tem um tempo E esse tempo Não vai te levar A ansiedade Não vai te levar Ao nervosismo Porque você Contempla Esse tempo Contempla De uma maneira De aceitação Fazendo o que Precisa ser feito Pra que lá na frente Aquele fruto Da tua semente Nasça Isso faz sentido Pra vocês? Quem está quase Com as caminhazinhas Abertas Estou vendo Rostinhos aqui Ai que bom Viu um monte de gente Com rostinho aberto Aqui Que eu estava só lá em cima Agora vi um monte De gente Que bom Outros rostinhos aqui Coisa boa Então gente A ideia é essa É que a gente Possa continuar Esse estudo Que a gente Possa continuar Esse autoestudo E a gente Possa continuar Cultivando o divino Na nossa vida Como cada uma Cada um Vai cultivar Esse divino Não cabe a mim dizer Eu não sei Qual é o nome Que ele tem pra você Mas eu só gostaria Que quando você Chamasse por ela Por ele Por esse mistério Você se sentisse Acompanhado E acompanhada Você sentisse Que ali Estava você E se a gente Olha pra linhagem Das rezadeiras A gente fala um pouco Isso no sábado Das parteiras A parteira Ela se torna conhecida Porque ela Pariu o filho dela Ou porque ela Pariu o filho do outro Então seja No serviço A rezadeira Ela se torna conhecida Porque ela reza E consegue coisas Pra ela Ou porque Ela De alguma maneira Serve o outro Com oração O xamã O xamã Ele fica reverenciado Ali Porque ele vira Um objeto De culto popular Ou seja Porque De vaidade Todo mundo vai lá E fala Olha o xamã Fala com o vento Então vamos lá Não É justamente Porque o xamã Em contato com o vento Beneficia outros seres Então a gente Precisa entrar em contato Com o real significado Desses seres Que se dedicaram Dos sacerdotes Das sacerdotisas Dos rezadores O propósito primeiro Que é essa comunhão E não necessariamente A gente vir aqui Pedir coisas Ou seja A gente tá no mundo A gente toma tudo do mundo Onde tiver alguma coisa A gente vai lá Arranca E aí chega na vida espiritual A gente faz a mesma coisa Percebe? Porque é todo um condicionamento Que já existe aqui Então acabo Tomando E aí Isso Exatamente Toda segunda-feira Às nove horas da noite E daí hoje Já atrasou Pra gente se lembrar Que podem acontecer Algumas variações de horário Modelo clássico Vale da rainha Mas daí eu aviso E conto com a compreensão De vocês E daí a gente vai colocar Numa outra playlist No YouTube Que vai ficar aberta Pra todo mundo O grupo continua ali também E a gente vai abrindo E fechando o grupo Dependendo Ou seja Abrindo as mensagens E fechando as mensagens Dependendo do que tenha Pra falar Eu quis deixar de ontem Pra hoje Pra ninguém perder Que hoje teria isso Esse esclarecimento Então Esse é um assunto E essa é uma proposta E depois no grupo mesmo A gente se comunica Conversa Enfim, troca Mais a respeito De tudo isso A Carla comentando aqui Mesmo virtudes Qualidade de força Retidão Se a gente pensar nisso Por exemplo Carla, é muito boa Tua pergunta Você fala Pedir retidão Tem um clássico Que é sobre Pedir paciência Tomar cuidado Com o que você pede Dizem por exemplo Pedir paciência Aí a deusa Vai e coloca As pessoas Mais irritantes Na tua vida Mas aquelas pessoas Que você quer Bater a cabeça Na parede E aí Você vai lá E reclama Fala Eu pedi paciência Eu não pedi Essas pessoas Que estão aqui Me deixando louca E aí a deusa Fala pra você Mas como minha filha Você queria aprender Paciência Então, ou seja Tem que ter muito discernimento Na hora de pedir Porque numa dessas Você fala Eu quero aprender retidão Daí você vai ver Tudo que é desonesto Pra que você tenha Um parâmetro E aprenda a ser reta Então, autocuidado Cuidado É a única coisa Que eu te peço A gente ter Muito discernimento Pra pedir as coisas Porque o divino Ele pode ter Um senso De humor Apimentado Pra ensinar as coisas Sabe Então Talvez, Carla O que a gente Deva pedir Pra nós É a realização É a realização De toda virtude Que já é Talvez o que a gente Deve pedir É essa desobstrução Do nosso coração Mas entender Que esse pedido Não é uma terceirização Mas é algo Que a gente Deve fazer Conosco Então É liberar Deus De fazer Por nós Liberar O divino De fazer Por nós E realmente Estar num lugar De comunhão Onde a gente Quando a gente Está com Muito bom amigo A gente não acha Que a gente pode Qualquer coisa No mundo Já aconteceu com vocês No Vale da Rainha Quando junta Toda aquela equipe Em resgate Pra fazer O que quer que seja Eu sinto que a gente Pode ganhar tudo Ganhar tudo Pelos outros Ou seja Ainda bem Não é ganhar tudo Uma competição Onde o outro perde Não é isso Ganhar tudo Em termos de virtude De fazer acontecer Tem uma força De união Não é assim Então seja Autoresponsabilidade Exato Então se a gente Se juntar nisso A presença do divino Já vai naturalmente Despertar na gente O melhor Sem que a gente Tenha que pedir Especificamente Alguma coisa pra ele E aí Isso tudo Também acaba Remetendo a gente A como a gente Tem rezado até aqui Porque pode ser Que pra muitas E muitos de nós A nossa relação Com o divino Seja só De utilitarismo Só de uma forma De como que o divino É útil pra mim E o que eu tô colocando aqui É pra que a gente Mude isso Pra dizer Através de autoconhecimento Realizar que a gente Já tem tudo Que a gente procura E que através Disso que nos foi dado A gente pode servir O outro Pra que o outro Encontre nele Tudo que já foi dado Pra ele também Então essa sensação Do utilitarismo Onde a gente arranca Muda Pra um lugar Onde a gente dá E onde a gente doa Invariavelmente A gente recebe Mesmo sem querer Então Ou seja A gente olhar Nossa Como a gente tem Mantido essa relação Com o divino E de novo Tomar cuidado Com o que pede Porque o divino Algumas vezes É divertido Na hora que ele Que a gente pede Esse tipo de coisa Sentir de forma melhor Somos mais amigos Conhecer ele melhor Micheline Pode Ou seja O pedido É óbvio Que ele vai acontecer No nosso coração Ele pode ser Um pedido De outra forma Tem uma música Muito bonita Da Mercedes Sosa Que diz Só lhe pido A Deus Que o dolor Não me seja Indiferente E aí ela vai Cantando uma coisa Linda Ou seja É um pedido Lindo É um pedido É uma oração É um pedido Só que ela pede Pra servir o outro Então que a dor Não me seja indiferente E tanto mais Aquela é uma música Acho que a Aline Postou outro dia Uma versão dela No grupo Não é Aline? Uma coisa linda Que toca o coração Da gente É que sabe Mas é totalmente O ponto é Eu tô pedindo Pra que eu Me sinta melhor Ou eu tô pedindo Pra que eu sirva melhor O que a gente Precisa sempre entender Ou seja Qual é Essa relação De novo Que eu tenho Com o divino E o quanto Essa relação É pra me dar Ou o quanto Essa relação É na minha responsabilidade De estar aqui Ocupando tempo E espaço Do divino E em vez de tomar Oferecer pro outro É isso Então de novo Eu acho que vale a reflexão De como cada uma E cada um de nós Tem se relacionado Com o divino Eu acho que é uma boa Eu acho que é uma boa Reflexão pra gente começar Esse estudo de Bhakti Esse estudo de devoção Esse estudo de oração Qual é a relação Qual é a relação Que eu tenho Qual é a relação Que eu Cada um de nós Cada uma de nós Tem com o divino Ou seja Eu me direciono Com o divino Pra agradecer Eu me direciono Ao divino Pra pedir Eu me direciono Ao divino Pra reclamar Porque tem gente Que começa a virar ateu Porque reclamou tanto E não ouviu E daí fala Então você não existe Acabou Porque você não me deu O que eu queria E às vezes Não ter recebido O que se queria É livramento E era Deus A Deusa cuidando E não alguma coisa Onde a gente Foi desmerecido Por essa divindade Agora o fato De novo A gente precisa estudar Pra entender Qual é a relação Que a gente tem Crianças espirituais Exato Qual é a relação Que a gente tem Com esse divino Amir Comentando Oferecer o meu Melhor é oração Exato Exatamente Exatamente Mas oferecer Esse melhor Então a gente Colocar também Essa oração Nas mãos E uma forma De colocar Esse Oferecer o nosso Melhor É o serviço É realmente A gente servir O mundo E geralmente O nosso Quando a gente Pensa uma ideia De sucesso Na nossa sociedade A gente está falando Que é a ideia De cada uma Ou cada um aqui É o ser Quanto mais servido Ele é Mais sucesso Ele tem Então ele tem Mais empregados Pra fazer coisas Pra ele Ele tem Mais opções De subjugar Outros seres Ele tem Ele cria Uma distância Maior entre eles Outros seres Porque afinal de contas Ele é maior Então é inverter Tudo isso É um salto É uma quebra De paradigma Inverter tudo isso Pra que de novo A minha relação Com Deus Não seja algo Onde eu quero Receber dele É um lugar Onde eu quero Comungar com ele E onde eu Comungo com ele Automaticamente Ele me usa Vocês concordam? E aí Eu também não preciso Entender como ele me usa Eu também não preciso Saber Pra quem Ou seja Se você fala Escreve Pinta O que quer que seja Tem uma Eu não sei Agora Tem uma Foi alguma Alguns três segundos De série Que eu vi Alguma coisa mística E o sujeito Tinha perdido O filho E ele Começa a psicografar E ele Uma hora Ele duvida Ele diz Eu nunca acreditei nisso Eu nunca tive contato Nenhum com isso E agora eu tô achando Que eu tô psicografando Meu filho E uma das E daí ele Ele fala Eu vou parar com isso E numa das últimas O filho dele fala Olha você não vai entender Mas enfim Um ano Não Ele fala pro filho Ele diz Se é você mesmo Me fale alguma coisa Totalmente Que eu não poderia saber E que eu vou descobrir Que é verdade E aí o filho Escreve pra ele Diz assim Um anjo amarelo Vai te procurar Ou um anjo rosa Enfim Era um anjo com alguma coisa Ia procurar o pai Aí o pai falou Bom agora tá feita a coisa Você nunca vi anjo Não sei o que é isso Tô psicografando Tô inventando essa história toda E sei lá Já tinha anos Basta E aí Uma pessoa Próxima da família Manda pra ele um presente Quando ele abre É um desenho De um anjo da cor O menino fala E ele desmonta E a pessoa escreve Olha eu não sei porquê Mas eu fui impelida A enviar isso pra você Eu espero que faça sentido Pra você Porque pra mim Não faz nenhum sentido Mas eu não pude recusar O tamanho da força Que pedia Pra que eu enviasse pra você Isso daqui E era tão bonito Realizar esse lugar De dúvida De falar Nossa o que que é isso O que que é E o divino manifestando E cercando E fazendo coisas acontecerem Pra que aquele ser Descobrisse então Uma nova parte Que se abriu ali Da psicografia Mas não era pra ele Ele não tinha que entender Aquilo Ele só tinha que realizar A obra E eu vejo que Muitas vezes É frequente Que como a gente Não entende A gente abandona E isso é uma coisa Que não serve No caminho espiritual Minha humilde experiência Não serve no caminho espiritual A gente falou Porque eu não entendo Eu paro Alto lá Porque a mente É muito limitadinha E as vezes A gente recebe Coisas que estão Tão além da mente Muitas vezes Inclusive A gente recebe Coisas que a mente Não consegue nem conceber Então a gente sentir E falar Nossa Aqui tem uma presença Aqui tem algo acontecendo Aqui tem E mesmo que ele Não consiga explicar A gente não se negar Aquele entendimento Simplesmente porque A gente não consegue Intelectualizar Faz sentido? Não adianta a gente Intelectualizar algo Que não está aberto Para o racional Vocês concordam Que se tivesse Aberto para o racional Cristo teria iluminado Todo mundo? Buda teria iluminado Todo mundo? Pensa no mestre que for Teria iluminado Todo mundo Porque ele simplesmente Explicaria Olha a iluminação É assim Você senta E daí você sente Tal coisa Depois disso Você fecha o olho E deixaram todas as instruções E a gente vai lá E repete direitinho E não chega Então ou seja Isso é a maior prova Que não é intelectual Tem um outro lugar Tem uma outra configuração E é essa configuração Que a gente está procurando Uma que fala Ao nosso coração Que faz a gente sentir Vibrar Que faz a gente Inclusive não entender E mesmo sem entender É algo que a gente Não consegue negar Se a gente é honesto Com a gente A gente pode ser desonesto E falar Isso é loucura da minha cabeça É clássico Inclusive Vem a intuição A gente fala Isso é besteira Aí depois Lá na frente A gente diz Eu sabia desde o começo Não é assim? A gente vive a coisa E fala Eu sabia desde o começo Mas na verdade Eu já sabia Eu já sabia que eu ignorei Eu achava que não Pensei em outra coisa Então não necessariamente Vai passar por aqui Não necessariamente Vai estar racionalizado Mas vai estar aqui no coração E é esse coração Que é o devocional É esse que quando Hanuman Ramayana Quando ele pergunta Onde está a Sita Onde está a Rama E ele abre o peito dele Ele abre o peito dele E ele diz Estão aqui no meu peito Ele abre É uma imagem bastante comum Hanuman com o peito aberto Mostrando Sita e Rama Ou seja Esses seres Ele é o devoto ideal Porque ele é aquele Mestre macaco Que pula De galho em galho E aí mesmo assim Mesmo pulando De galho em galho Comentando que o Yuri citou isso Isso é clássico da mitologia Mesmo ele indo De galho em galho O que que acontece? Ele galho em galho O que que é? O pensamento A mente é assim, não é? Eles dizem que a mente É o mestre macaco Que vai pulando de galho em galho E esse mestre Hanuman Simboliza a mente Mas a mente Que é o que? O discípulo ideal O discípulo ideal Serve o que? Quem está no coração E quem está no coração? O mestre Então Por isso que ele Ele não abre a cabeça dele E fala Olha aqui Os pensamentos de Rama De Sita Ele mostra o coração Onde está o mestre? No coração Então outra vez Tem momentos na vida espiritual Que a gente não vai entender nada Nada E mesmo assim A gente vai ter que resistir Para não dar as costas A gente vai ter que resistir Para olhar e falar Nossa, não faz sentido Mas todas as vezes Você olha e diz assim Não Isso daqui não é para mim Por causa disso 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 e disso e disso E daí o coração Fica falando assim E você fica racionalizando Tudo assim Não, não é ali Eu quero ir para outro lugar Eu quero ir para outro lugar Eu quero ir para outro lugar E até que o coração convence A gente vai e vive E algo acontece Algo acontece Que a gente vai vendo O que aconteceu Porque o nosso dia a dia Acho que foi a Bárbara que falou Fica mais leve Algo que a gente vê Que acontece Porque situações Que causariam conflito A gente fica em paz Porque situações Onde a gente poderia culpar o outro A gente se responsabiliza Esse é um lugar tão bonito Da vida espiritual Não é Todo mundo já deve ter passado Por isso em algum momento Da vida que olha e fala Foi você Que quer que seja E aí o tempo passa E aí haja meditação Yoga, santo daima Oração E o que cada um Penitência Tapa, jejum Cada um faz suas coisas Cada um faz seu caminho E aí na hora que a gente Vai lá e coloca Foi você A gente olha Foi eu E aquilo não dói Também é um negócio de Fui eu E acabou Tá bom, entendi Fui eu Agora daqui pra frente Vai ser diferente E aí o outro Não tem mais a culpa É maravilhoso Você fala Nossa, que incrível Que leve Que leve isso E é esse o lugar Que a gente quer com o divino Não é o divino Fazendo coisas por nós Não é o divino Sendo algo Que nos beneficie E aí o outro Não importa É um lugar de novo Onde existe uma presença Uma presença Tão potente Que as coisas da vida Vão se acertando Que por mais que as coisas Sejam difíceis Você olha e diz Bom, tudo bem Ele tirou a rodinha Da minha bicicleta Tá mais difícil Mas é porque ele sabe Que eu vou conseguir Ter equilíbrio E pedalar isso aqui Mesmo que amanhã Dou um pouco mais minhas pernas Eu não tô acostumada Fiquei tensa Mas enfim Vai dar tudo certo No outro dia Eu vou estar conversando Andando na bicicleta E correndo Andando cambalhota Com a bicicleta Qualquer coisa Então essa confiança Que não tá num lugar Muito sagrado Então gente A proposta é essa É a gente realmente olhar Fazer os pedidos Pra nós De algo que beneficie outros E não alguma coisa Que seja só pra nós Uma presença Que nos impulsiona A Carla comentando A um estado Cada vez mais elevado De consciência Exato E um estado elevado De consciência É um espaço Que caiba a outros seres Por exemplo Aonde a consciência Ela tá muito estreita Só cabe quem? Eu, mim e meu Tanto é que daí Eu rezo pra me beneficiar Eu rezo pra beneficiar A casa que eu quero dar Pra minha mãe Eu rezo pra beneficiar O meu Mas eu não consigo Ver outros Então a gente pode Começar a ver Na nossa trajetória Que coisas começam A acontecer com a gente Quando a gente Se incomoda com o outro Quando não é mais Só sobre nós E quando o outro Não é o culpado Ou seja Eu sou vítima do outro Tá quando na vida? De verdade Será que o mundo Tá fazendo isso comigo? Ou será que sou eu Que tô fazendo isso comigo? Isso não tem nada a ver Com Deus, inclusive Então, ou seja Essas realizações Vão tornando a gente Mais leve Um jeito onde A gente começa A respirar melhor Respirar melhor Pra viver a vida De peito aberto E entender que existe Algo muito mais bonito Mas se a gente Não está bem ainda Como eu vou ajudar E começo a me sentir Mais culpa Pois é, Micheline Eu acho que tem Todas essas Intelectualizações De falar Eu não estou bem Que é uma forma De autodepreciação também Da gente falar Eu não sou o suficiente Eu não tenho pra mim Como que eu vou ajudar o outro? Mas é entender o seguinte Que cada um Aqui é imperfeito De um jeito E eu não quero Ofender ninguém Com isso Acho que todo mundo Está entendendo Alguém que se olha E fala assim Pô, aqui sou A última bolacha Vegana do pacote Ou sei lá Alguma coisa Acho que todo mundo Se olha e diz Bom, tem uns lugarzinhos Meio escuros Meio sombrios Meio dificinho Acho que todo mundo De algum lugar Acha isso Então Cada um de nós Cada uma de nós Vai ter espaços De autodepreciação Espaço onde a gente Diga Eu não sou o suficiente Eu não vou dar conta Como que eu vou fazer isso Mas olha só Michelin Eu acho que o lugar Que precisa mudar a chave Não é que a gente vai fazer Imagina se eu tenho força Para fazer alguma coisa Ou seja O Krishna fala também Eu sou a força dos fortes Então não é que eu sou forte E eu vou fazer Não Eu vou ser usada Por quem é forte Então não é mais Sobre mim de novo Ou seja De novo Esse lugar é eu e meu ainda É um lugar onde Eu não sou o suficiente Eu não vou ajudar Eu preciso ter pra mim Eu preciso melhorar Tipo De repente Não tem tanta importância Quem eu sou Entende? E não é alguma coisa Para diminuir Michelin Não é alguma coisa Para engrandecer Porque de novo O divino usa O forte usa E é tão bonito Que é uma graça É tão bonito Que isso acontece A despeito Das nossas interfecções Ele não vem procurando O divino não vem procurando Eu quero que você seja perfeita Eu acho que se alguma coisa Ele olha É a boa intenção Fala assim Essa daqui está bem tortinha Olha para mim Fala Está bem tortinha Mas está ali disposta Vamos dar uns bichinhos Para cuidar Entende? Ou seja Então é tipo Tudo bem Não é perfeita Mas vamos ver O que cada um consegue fazer Entende? Ou seja Que vai fazer a gente melhor E nem a gente Que vai fazer o outro melhor É algo que a gente não explica Que vem através da gente Tenho certeza Que todo mundo aqui Já passou por algo Com alguém Que no final A pessoa agradeceu você Grandemente pelo que você fez Ou pelo que você falou Já aconteceu com vocês? Eu tenho certeza Lembrei Vasculha a cabecinha Que eu tenho certeza Vocês vão achar Muito agradecida Que eu encontrei você Muito agradecida Que você me falou aquilo Muito agradecida Que você me ligou Muito agradecida E você olha e você diz Hã? Hã? E você diz Oi? Hã? O que eu falei? O que eu fiz? O que não sei o que? E você foi usada E você foi usada Com todas as suas imperfeições Com todas as suas dúvidas Sobre você Com tudo Que cada um tem trabalhado As suas sombras E seus pequenos demônios E diabinhos Que viram em volta da gente Tentando seduzir a gente Com o mau caminho E por vezes conseguindo Inclusive E aí o divino Vem e usa a gente Então é um lugar De novo É menos importância pra gente É um lugar Porque o divino haja E aí curiosamente Esse divino agindo Através da gente Ele também vai fazendo Com que a gente se lapide Porque a gente vai aprendendo A entregar A confiar E onde a gente confia Onde a gente entrega Não tem mais tanto espaço Pra raiva Pra decepção Pra culpa Existem lugares Onde a gente fala Nossa Eu aprendi a ser diferente Porque a pessoa é difícil Ah Deus abençoe Vai aprender Vai aprender Vai me ensinar Enquanto aprende Ensina Entende? Ou seja É isso A vida é esse fluxo Onde está tudo De alguma forma Encaixado Então eu me tive Muito boa pergunta Nesse sentido De ótimo Ou seja Que a gente Não está bem Com a gente Quem estiver 100% bem Consigo Levante a mão Aqui agora Agora a chance É que ninguém Vai levantar a mão E nem por isso A gente vai deixar De ser usado Na vida do outro É simples assim Então outra vez A gente transformar Esses momentos É realmente Pra gente Se doar Pro outro E fazer as pazes Com as nossas imperfeições Fazer as pazes Com as nossas imperfeições Não é falar Eu sou desse jeito Mas eu não vou mudar Não é isso Fazer as pazes Com a nossa imperfeição É simplesmente dizer Eu vou continuar Me esforçando Pra mudar Mas enquanto eu não mudo Usa aí o que dá Pra usar Do negócio inteiro E a outra parte Eu tô tentando consertar Mais ou menos isso Anda com o step Anda com o step Aí Deusa Eu tô consertando o pneu Mas anda com o step Enquanto isso Ou seja Vê aí o quanto consegue andar Mas é tirar essa ideia De perfeição Esse lugar Manuela comentou Muito interessante Que quando entramos Em alinhamento Com esse caminho do coração Nos colocamos No serviço Por mais que pareça De fora Não haver energia Tamanho de desafios Somos abastecidos Exato Tem que se colocar disponível Eu sinto exatamente isso Ou seja Que é um lugar Que você fala O que eu geralmente Estumo pensar O que me traduz muito É Eu não teria força Quando eu olho E vejo Eu falo assim Gente, de onde vem a força? Vem a força É óbvio que não vem de mim É óbvio que não vem Ou seja Vem A coisa toma a gente Toma a gente Quando a gente vê pessoas Em acidentes Socorrendo outras pessoas Parar de usar o chicotinho Sem dúvida Isso sempre ajuda Você fala Da onde a pessoa Tirou essa força? Da onde? O que aconteceu com? E coisas acontecem Porque outra vez Não é a gente Então eu queria só Abrir esses passos Para que não seja a gente Para que a gente Possa agradecer Pela nossa vida Contar as nossas bênçãos Sentir que a mão do divino Está presente na nossa vida Sentir que a gente Com todas as nossas imperfeições Pode ajudar o outro E aí de novo À medida que a gente Vai fazendo tudo isso A gente continua Com as nossas reflexões Mas eu não quero Transformar um grupo De oração Um grupo de bhakti Para que a gente Simplesmente fique pedindo Benefício próprio Isso é o que eu Realmente não acredito Que seja bhakti Fiz alguns movimentos Para servir mais E foi bem positiva Na aula comentando Que lindo Um passo de cada vez A Beia falando Quanto mais a gente se dá Mais a gente recebe Se abastece Exato Eu vejo também Que é como Se eu tento fazer Da minha força Chega uma hora Que eu caio dura Exausto no chão Porque eu não tenho Esse reservatório Então eu vou Até o final da página 1 Eu vou muito bem Só que o livro Que eu tenho que ler Tem vários volumes E de milhares de páginas Cada um Então eu falo Nossa, de onde eu vou Tirar essa força E aí quando não é nosso Algo vem através de nós Algo vem através Então a gente só precisa Confiar de novo Confiar e entregar E é uma prática Constante Diário O tempo inteiro Para que a gente possa confiar Para que o divino use A gente como deve ser E a gente encontrar Alegria e felicidade nisso E aos poucos Encontrando paz Através do serviço Através dessa oração Dessa comunhão Para saber que está Tudo acontecendo Da melhor forma possível Para propiciar a evolução Para cada um dos seres E a evolução No momento planetário Que a gente está Infelizmente Exige muito sofrimento Então se a gente conseguir De alguma maneira Vibracionalmente Amparar o outro Para que essa evolução Para um ser que seja Seja mais pelo amor Do que pela dor Se a gente conseguir Calar a nossa dor Não porque a gente Está escondendo a nossa dor Mas simplesmente Porque a gente vê Que a nossa dor É muito pequena Comparada com a dor do mundo O que é a dor Da Patrícia Quando tantos seres Estão sofrendo agora Parece uma coisa Que sabe E não é um lugar De pesar Um lugar que Não, eu não estou olhando Não, não é isso Olha só Quem é a Patrícia Na fila do pão Da padaria cósmica Entende? Ou seja É sair do umbigo Exato É maior É maior Então gente Acho que é um bom lugar Para a gente começar hoje É a gente revisar A nossa relação com o divino Como é que a gente Tem conversado com o divino Acho que isso é uma pergunta Cada uma pode fazer E deve fazer para si E deixar reverberar Nessa Nessa semana Para que na semana que vem A gente comece esse estudo Colocar nossa dor do outro Exato Para cuidar da dor do outro Exato E isso não quer dizer Em nenhum momento Que a gente não deve Que a gente não deve se cuidar É se cuidar Com o desejo Que o outro Seja cuidado Através de nós Então não é a gente Se negligenciar Não é isso A gente não pode Se negligenciar Se negligenciar Mas é diferente A gente não se negligenciar E achar que a vida toda Está girando em volta da gente Bem diferente De novo Se a gente for honesto A gente vai ver momentos Onde a gente vê isso direitinho Já tem coisas e coisas e coisas A gente se cuidar Para estar forte para o outro Putz, maravilha Agora a gente achar Que tudo é só para a gente Ficar forte O outro bom O outro que lute Cada um cuide De ficar forte Se mesmo É um mundo egoísta Que a gente já viu Que não funciona muito bem É aquela Acho que vocês já viram Essa parábola também É bem bonita De um monte de ser Tem um negócio de sopa enorme E eles estão passando fome Vocês já viram isso? É maravilhoso É lindo, né, Bea? Isso mesmo As colheres longas Aí cada um deles Eles têm uma colher muito longa E a colher é mais longa Que o braço deles Então eles conseguem pegar a sopa Mas eles não conseguem Colocar na boca Porque a colher é muito longa E aí a única solução Para eles comerem É que eles peguem E deem na boca do outro É lindo Lindo, lindo, lindo É perfeito Quem tiver esse vídeo E quiser postar no grupo Depois eu vou abrir lá as mensagens É algo encantador E é isso que a gente está falando aqui Então é essa doação que recebe É esse lugar onde a gente Não é tão importante É onde a gente quer De alguma forma Ajudar o outro Com a nossa pequenez Ninguém está falando assim Não, só os perfeitos Vão poder rezar Seus perfeitos vão fechar aqui Eu estou fora Ou seja, agora tudo bem Então, é do jeitinho que a gente é Tortinho mesmo Não consegue fazer as coisas Tem boa intenção Mas nem sempre realiza Vai aos tropeços Fala que vai mudar E daí tem Fala uma quinze vezes Que já voltou atrás Voltou É esse Mas bem intencionado Coração puro Indo, seguindo criança Criança espiritual Aprendendo juntas Exatamente isso Aprendendo nessa união Então, outra vez Eu deixo aqui essa reflexão Para que cada um pense Como tem sido A própria relação com o divino Como que a gente tem Se relacionado com ele Em quais momentos Da nossa vida Em quais instantes Porque é óbvio Que é muito fácil Na hora da doença Na hora da separação Da crise financeira Parece que nessas horas Deus está em todo lugar Deus está até no gerente A gente senta na frente Do gerente do banco E Deus está ali A gente até pode puxar a cadeira Para ele Ou seja, a gente só pensa em Deus Porque a gente quer terceirizar Pelo amor de Deus O que está acontecendo E alguém resolveu Aquela coisa para a gente Agora Já imaginou a gente Pensar em Deus Na alegria? Já imaginou A gente pensar em Deus Pensar no divino Na deusa Nesse mistério Quando a gente está feliz Quando a gente está em paz Será que isso não é um pouco Diferente do que a gente tem vivido? Então, eu deixo aqui outra vez Essa reflexão Para que a gente possa entender Para que a gente possa se perguntar Para que a gente possa se investigar Para a próxima semana Ou seja, o que é? Qual é? A minha relação Minha de cada um de nós Cada um de nós Com o divino Eu tenho certeza que vai ser revelador Vão ser reveladoras As reflexões de cada um E aí Onde você se encontrar muito No Deus me dê Aí olha para você E vê se você já não pode Largar isso Vê, se investiga E vê se Deus já não te deu Percebe se de repente Deus já não está ali E já te E é você que não está usando Que ele te deu Já disseram por aí também Deus não dá o fruto Dá a semente Não é assim? De repente você está procurando fruto E ele está lá falando Eu já coloquei as sementes No seu bolso, filha E a gente está lá procurando Põe a mão no bolso O fruto não está aqui Não, não está Está a semente Agora trabalha Vai arar o campo Cuida da água Vai, vai, vai A semente está aí Então outra vez Veja como que é essa relação E procura trazer o divino Para a tua vida Para agradecer Agradecer Conta as tuas bênçãos Conta Conta A graça As graças que estão na tua vida Conta a presença dele Na tua vida Louva esse divino Nos pôres de sol Louva todo esse divino No canto dos mestres pássaros Louva esse divino Quando você olhar Para o teu corpo Tudo que teu corpo já passou Tenho certeza que é aqui Ou seja E com certeza Já teve gente que se machucou Que se curou Que teve doença Que superou Essa contemplação Que a Leila está colocando Uma contemplação Do divino agindo silenciosamente Sabe? E isso Já vai trazer Algumas outras reflexões Tudo isso Já é um privilégio Também sinto isso Ana Paula Também sinto isso Já é um lugar Que benção Então isso também É uma benção Para a gente agradecer Ou seja Essa mão divina Quando a gente consegue Mais autoconhecimento A gente tem Menos sofrimento É a ignorância Que leva ao sofrimento Então cada vez Mais esclarecidos Mais esclarecidas Dentro da nossa imperfeição A gente vai ficando Um pouco mais em paz Conosco Então gente É isso que eu queria deixar Hoje Para a gente começar Essa nova jornada Essa nova vida E óbvio Deixar que o fluxo Também vá levando a gente Mas outra vez Eu só não quero transformar Essa roda de bacte Num lugar Onde a gente Simplesmente Vem aqui para pedir Ou seja Tudo bem Que bom que a gente Acredita em Deus Na deusa Mas Tem que ser maior Que a gente Uma oração Precisa ser maior Que a gente Né? Uma oração Uma prece Precisa ser A gente vai rezar Só para ser Né? Para Deus favorecer E desfavorecer o outro Porque quando a gente Pede só para a gente O outro E o irmão O irmão não tem direito De comprar a casa Para a mãe dele É só a gente A gente quer passar Na frente da fila Toda Entende? Ou seja Tem que ser algo maior Tem que ser algo maior Então é isso O desafio é esse A gente se reunir aqui Para criar uma realidade Vibracional Maior que a gente Acho que isso resume Um campo Que vibra Maior Do que eu Min meu Do que eu Do que sou eu Do que é para mim E do que é para os meus Um campo Que alcance outros Mesmo os que a gente Não conhece Até os nossos desafetos Os ditos inimigos Não importa Que seja maior Que a gente E aí Dentro disso tudo A gente hoje Começa com essa reflexão Qual é a nossa Relação com o divino E essa resposta Eu tenho certeza Que vai ser Como comentei Bastante reveladora Reveladora Para cada um de nós Fica só nele Exato Inclusive Carla Esse termo Eu, mim, meu Não é meu Vamos dar o crédito A quem merece É do hinduísmo É clássico Na literatura indiana Que eles colocam A respeito disso Ou seja Que a gente está perdido No ego Então eles falam Eu, mim, meu Então é muito comum Nas escrituras Nas explicações Que eles colocam Isso para a gente Para a gente realizar E daí é um parâmetro Quando a vida Fica muito cheia de Eu, mim, meu Puts, cuidado Que a gente pode estar Bem iludido Bem iludida Achando que a vida É só Porque é capricho Vai dar de necessidade Nossa Ou dos nossos Enfim Para dar o bege E aí Terças e quintas É a intenção Que a gente comece A fazer Os Volte às meditações Temáticas Então a gente coloca Uma meditação E no final Faz um tema De reflexão E no final A meditação Quem tem acesso A isso É o pessoal Que está na plataforma A Thay também comentou Que na casa Tinha gente que não entendia O que era a plataforma O que não era Daí eu peço Para entrar em contato Com o Gui Que o Gui explica Para vocês Tem algumas pessoas Que me procuraram Falaram Patrícia Eu acho que está 49, 59 Tem vários valores De contribuição E tem gente que fala Putz, eu gostaria Mas eu não posso contribuir Eu nunca fechei a porta E nunca vou fechar a porta Para ninguém Que queira chegar Então se você tem Alguma necessidade Especial de contribuição Só fala com o Gui Só isso Eu não preciso saber Você não precisa pedir Nada Está tudo certo De verdade Só fala com ele direto Porque ele que tem acesso Ele que sabe mudar Ele que sabe fazer Daí já resolve Tudo com ele E fica tudo certo E a única coisa Que na oração Eu sempre vou manter O campo livre De tudo isso Então não existe Qualquer apelo financeiro Não existe Nenhuma promoção própria Não existe É um lugar puro Para a gente realmente Sentar, rezar Se autoconhecer Aí tem essas meditações E aí nos sábados Eu vou puxar Provavelmente um sim Um não Para a gente voltar Os estudos Nesse sábado Eu tenho uma rabarata E aí Essa de terça e quinta Eu só preciso Até quarta-feira Ver a questão Da internet na fazenda Porque amanhã Eu estou saindo De São Paulo de novo Voltando para o Vale da Raia Mas não sei Que horas acontece isso Não sei se amanhã mesmo Eu já não pego o Vitor E vou para Cunha E lá provavelmente A gente já vai estar Sem a conexão Então a partir da próxima terça-feira Às nove horas da noite A gente começa com reflexão Aí passa para as nove Que era às oito Eu achei mais fácil Manter tudo memorável Então nove horas A reflexão Nove horas a oração Segunda-feira E terça e quinta Essa meditação Com Perdão A reflexão com a meditação Então ficou tudo nove horas Então de novo Quem quiser na terça e quinta Quiser os estudos Só falar com o Gui Quem tiver qualquer dificuldade Fala com ele Tá tudo certo Eu só vejo o importante Que a gente continue Se autoestudando E que a gente continue Em união Isso vira um grupo de apoio Isso é muito forte Isso é muito transformador E é uma grande maneira Da gente estar servindo o mundo Né? Ou seja, a gente Se esclarecendo Deixa já de confundir os outros E aí automaticamente Também com o nosso esclarecimento Fica mais fácil Com que o outro Também atinja Algum esclarecimento Ele mesmo Que assim fizeram para nós, né? É forte estudar filosofia Exatamente Exatamente Então a Leila colocou aqui 21 horas Grupo de oração Exatamente Daí eu coloquei Pela nova terra Porque são orações Pela nova terra E reflexões Sobre a nova terra Então o jeito Que me vem muito no coração É que a reflexão Seja a respeito Do novo humano E o novo humano É cada um de nós Então é esse lugar Onde a gente se investiga Essa é a reflexão Onde a gente se melhorando Melhora o mundo E a oração Sempre fazer isso De um lugar Onde a gente vibre Para que essa nova terra Para que os seres Se encontrem Para que a graça Seja realizada Na vida de cada um Depois daqui Eu abro o grupo Quem tiver dúvida Só colocar ali O contato do Gui Está lá também E de novo Segundas-feiras Livre de qualquer contribuição E aí aos poucos também Eu gostei muito Da gente ter se encontrado No sábado Sei que algumas pessoas Quiseram ir Por qualquer razão Não puderam estar Eu acho bacana também A gente periodicamente Fazer alguma coisa assim Sabe? Se encontrar lá E... Enfim Estar um pouquinho lá Com os mestres animais E trocar E se abraçar E rir E chorar junto Plantar árvore E abraçar árvore Abraçar a gente não abraçou Ficar pra próxima Já tem programa Pra próxima Mas enfim A gente faz isso Eu acho que é muito rico Assim E tá perto da natureza E eles Eu acho que é um Outro lugar de força Então periodicamente A gente também juntar E ver esses encontros Presenciais Onde a gente possa trocar Onde a gente possa rir Onde a gente possa chorar Onde a gente possa se abraçar E estreitar Então gente É isso É isso que eu queria trazer aqui Além da minha gratidão Obviamente Da gente ter se encontrado E tenho de novo Que vocês foram Um grupo Que meu pai Sabe Meu pai de algum jeito Falou Se encontrem Rezem E sabe-se lá Como essas coisas funcionam Eu já falei pra vocês Que eu não tenho explicação Mas eu sinto Que existe uma graça Aqui dentro E uma graça Que é Através de nós E que une a gente Que é algo pra gente Agradecer Sempre Sabe Por a gente Tá Tá aqui Tá aqui Como a Ana Paula falou É um privilégio E eu vejo também Como um privilégio A Ana Paula Que a gente encontre Outras pessoas Que não é só o privilégio Da gente ter acesso a isso Mas olha o mundo Como tá assim Olha o mundo E você fala assim Gente As pessoas estão A gente olha A gente sabe Tá todo mundo Meio desmiolado Da intenção Aí você encontra Um grupo de pessoas Que quer se reunir Pra rezar Nossa senhora Essa é a minha nave Você está tudo na nave Você fala Nossa que bom Encontrei as pessoas Que estavam faltando Que eu estava sentindo falta Então eu vejo como Um grande privilégio mesmo Um presente E podem continuar assim A convidar Quem vocês quiserem Convidar pessoas Só mandar o link do grupo Pode abertamente Carla Isso vai estar sempre aberto Como uma forma de serviço E aí eu coloco Não é uma forma de serviço Minha É uma forma de serviço Nosso Porque é um campo Que tá sendo Ou seja Não é uma pessoa Não tem um modelo hierárquico Aqui que alguém Detém o poder Ou qualquer coisa Não Tô aqui ombro a ombro Com vocês Tentando aprender Viver Me entregar Tô pensando Caindo Por favor Não projetem Nenhum tipo De perfeição Em cima de mim A gente tá dentro De um campo E aprendendo juntos E sustentando isso Então chamem Quem vocês sentirem E a pessoa Obviamente pode chegar Pode sair Pode o que quer que seja Mas eu acho bonito Que a gente Possa continuar nisso Nesse estudo E se amparando Principalmente E aí de novo Quem quiser Desses outros Só falar com o Gui E não tendo qualquer Tendo qualquer necessidade especial Só conversar com ele De verdade Entre você e ele Só pra você pegar E nem entre Que ele vai esquecer depois Só vai agilizar Com você Tá tudo certo Então é só isso É só falar com ele Então só deixa isso Minha Minha nave Exatamente Bruno Achei minha nave Então só pra agradecer Agradecer isso tudo E aqui pra gente Não perder o hábito Deixa eu ver se eu falei demais Bom, eu comecei mais tarde Eu vou pedir pra gente Fazer uma breve Uma breve Enfim Silenciar a interiorização Disse tudo que foi falado Que foi colocado aqui hoje Pedir então pra gente Fechar os olhos Alinhar a coluna Passando aqui No rostinho De vocês Fechar os nossos olhos Com essa coluna ereta Se você estiver sentada No chão Melhor Se você estiver na cadeira Procura colocar os joelhos Abertos Ou no sofá Enfim Onde você estiver E não se encostar Na cadeira No sofá Não quer que seja E respirando Através de inspiração e expiração Sente uma presença À tua frente Projeta Tua frente Teu mestre Teu professor Uma santa Um santo Que você é devoto A própria divindade Personificada Espelhando você À tua frente E realiza que À medida que você Inspira Você nota Que essa divindade Expira Então essa divindade Solta o ar E você inspira E no final Desse ciclo De inspiração À medida que você Começa A expirar Colapsando Os teus pulmões Não a tua coluna Essa divindade Projetada À tua frente Começa A expandir Os pulmões Essa divindade Personificada E você entende Que ela sopra A vida em você E que em contrapartida Você também Sopra a vida Nela E que existe Um espaço Sagrado Criado Um campo Quando você Realiza Que ela alimenta Que ela alimenta Que ela alimenta Cada um de nós Ao mesmo tempo Que cada um Cada uma de nós Retroalimenta Essa divindade Inspirando Enquanto a divindade Expira E expirando Enquanto a divindade Inspira Você começa A visualizar O que vem Através dessa Inspiração E você realiza Que essa divindade Expira Virtude Graça Benção Na tua vida E você realiza Que a tua expiração Não é Uma oportunidade De se desfazer Do que não presta Mas de retribuir A graça recebida Portanto Se benção Você recebeu Que benção Você possa dar Se graça Você recebeu Que graça Você possa dar E inspirando E expirando Você realiza Que muitas vezes Essa divindade Vai alimentar Através das coisas Do mundo Vai doar Para você Injustiças Vai doar Para você Tristezas Deslealdade Traições Com a mente Fixada No divino Inspira Tudo isso Transmutando Com entendimento Entende que o outro Deu o melhor Que ele podia Mesmo que não seja O suficiente Para você Inspira Trazendo aquela Deslealdade Aquela traição Aquela tristeza Aquele desamor Aquele golpe Perdoando Inspira esse entendimento Esse perdão Essa sabedoria De forma Que a injustiça A traição A deslealdade Transmutem em você Para que é despeito Do que você recebe Você sempre possa Oferecer Graça E bênçãos Porque o pomar Não escolhe A quem doar Nem o rio Escolhe A quem banhar Nem o sol Escolhe A quem brilhar Tudo generosamente Doa Cada um Cada ser Conectado ao poder Divino Se entrega Sem julgar Como o outro Na falta de comunhão Com o divino Em si Se apresentou A nossa frente Com sua doação Portanto Ao receber graça Doa graça E ao receber O que foge Da graça Doa Graça Outra vez E de novo Da mesma forma Que não é No teu encontro Com o desonesto Que você se torna Desonesto Quando a desonestidade É oferecida a você Você se mantém Honesto E honesta Da mesma maneira Não importa O que você receba Faz o voto No teu coração De transmutar Com a sabedoria Dessa expiração Do divino Inspirando Vida em você Transmutar Na sabedoria No entendimento Na compaixão Na graça Na bênção No perdão Para que então A tua expiração O que você oferece Ao mundo Seja graça A graça De um sol Que brilha A graça De um rio Que banha A graça De um pomar Que entrega Seus frutos Sem julgar Doa Doa Indiscriminadamente Doa o que existe De melhor Em você E assim compreende Que não é o outro Que te faz Mas é o divino Através de você Que pode fazer O mundo Um lugar melhor Portanto Abandona O desejo De retribuir Na moeda Que o outro Deu E fortalece Teu voto De entregar Para a vida O melhor Que pode existir Em você E através De você A despeito Das imperfeições De cada uma De nós De cada um Se lembra Dos momentos Aonde você Recebeu Intolerância Exclusão Desonestidade Fraqueza Julgamento Lembra De cada momento E de cada ser E oferece Para esse ser O rezo Forte Ele encontra O caminho dele Que ele De alguma forma Tenha crises Existenciais Não para se sentir Culpado A respeito Do que fez Mas para encontrar Caminhos De salvação Interior Porque cada um E cada uma É responsável Por salvar A própria alma E essa é uma tarefa Que não se pode delegar Portanto Reza Esse que te feriu Reza Essa Que te traiu E entende Que o que Existe De mal Sendo Ignorância E egoísmo Deve terminar Em nós E em vez De ser Propagado Ao mundo Simplesmente Aniquilado Em nós E finalmente À medida que Esse terceiro olho Expande Mostrando Situações De desonestidade Mostrando Situações De traição Deslealdade De raiva Vingança À medida que Tudo isso Se abre Ao nosso Terceiro olho Se pergunta Francamente Se aquilo Foi dado Para você Ou se Algo Que foi Tomado Por você Do outro Se existe Algum lugar Em você Que precisou Se sentir Traído Algum lugar Em você Que precisou Se sentir Desleal Para culpar O outro Para colocar Sobre o outro A responsabilidade Da tua Infelicidade Da tua Tristeza Em vez De você Em vez De cada um De nós Se responsabilizar Pela própria Felicidade E dessa forma Inspirando Quando o divino Expira E expirando Enquanto o divino Inspira Sente a presença De um campo E respira Através de nós Que transmuta Através de nós Que educa O aparelho O veículo A prestar mais atenção Nas dores do mundo Para poder aliviá-la Aliviá-las Em vez De um veículo De um instrumento Que se nega A trabalhar Pela graça E pela bênção Para inclusive Implorar E mendigar O amor Através de capricho Vaidade De ferimentos Pessoais De pequenez De covardia E na realização Da criança Espiritual Que cada uma De nós Que cada um De nós é Simplesmente Se entregar Para que uma Sabedoria maior Haja Para que um coração Divino pulse Para que através De nós A vida De outros seres Possa conhecer A bênção E teu terceiro olho Mostra Seres Que sorriram Na tua presença E a presença Divina Te mostra Que você não deve Se corromper Na alegria Do outro Se sentindo Importante Nenhum de nós Deve Nem pode A presença Divina Simplesmente Ensina Cada um Cada uma De nós Que a alegria Que se sentiu Na alegria Do outro É a felicidade Única Suprema Que transcende Mundos E encarnações E a sabedoria divina Através dessa presença Ensina Que a alegria Das coisas Desse mundo É temporária E a alegria Através das coisas Desse mundo Através do que se doa É atemporal Um senso De plenitude Invade Cada uma E cada um E é exalado Como um mistério Através de cada um E de cada uma Aqui existe paz Através daqui Existe paz Aqui existe amor Através daqui Existe amor Aqui existe Sabedoria Aqui existe paciência E através daqui Existem Sabedoria e paciência Aqui se sente A presença do divino E através daqui Essa presença Se expande Tocando seres Em diversos momentos De desespero Angústia e sofrimento Para que se sintam Acompanhados Por um poder Que abraça Que alivia Que seca as lágrimas Acom 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 Ganesha Abra os caminhos Para que as orações Possam chegar em outros Para que as reflexões Tragam elucidações Para que cada um Se torne veículo Da presença do divino Que é capaz de sentir Oh querido Ganapati Abra todos Meus caminhos Retirai todas As pedras Me deixando Seu carinho Oh querido Ganapati Abra todos Meus caminhos Retirai todas As pedras Me deixando Me deixando Seu carinho Oh querido Ganapati Abra todos Meus caminhos Retirai todas As pedras Me deixando Seu carinho Ongan Ganapati Namaha 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 Ongang Ganapataye Namaha Ongang Ganapataye Namaha Que Ganesha abençoe os caminhos Para que as orações possam passar Os caminhos do coração Para que as reflexões façam sentido Os caminhos de cada peregrino Para que cada um Cada uma Encontre a si mesmo No próprio coração Encontre o divino em si E tendo encontrado o divino O torne conhecido através de suas ações Aos demais Inspirando Respirando as palmas juntas Namastê Abrindo os olhos Formalmente começamos E reverbere aí nesses corações E nessas mentes Na próxima segunda a gente se encontra Outra vez até quarta-feira Para quem é da meditação, da filosofia Eu coloco para quem é da filosofia Sábado Mahabharata Muito agradecida pela companhia na jornada Uma honra conhecer vocês E estar nesse caminho De verdade Meu coração sorri E eu tenho a impressão Que o nosso coração sorrindo A gente é mais capaz De permitir que esse Sorriso Alcance outros e faça sorrir também Graças, gente Meu amor Meu respeito Tchau 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 Tchau